Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim E aí, gostou? Entendi! Olha o que eu faço com seu violão! Olha o que eu faço! Não tem mozinho, não tem mozinho, não tem mozão! Você não é meu mozão? Você não me ama não? Ô mozão! Eu tô apaixonado, como é que faz agora? Eu não sei como é que faz! Louris, para o vovô! Eu não acredito que você fez isso, com essa voz ainda por cima! Para, né? Ele quer... Lucas, mas você é chato, hein? Eu já falei que eu não quero nada com você! Para de me ligar! Chocolate é esse pro meu bombonzinho! Chocolate, Lucas? Eu odeio chocolate! Pega esse chocolate! Nossa, filha do céu! Eu gosto de chocolate! Se eu não gosta de um gato, eu como! Não entendo! Eu não sei porque essas mulheres me chamam de chaco! Mania, filho! Eu não tenho essa educação! Eu sou carinhoso! Eu sou bonito! Eu sou gostoso! Eu sou... Tô de bom! Eu sou até famoso lá no Instagram! Claro! Não entendo! Não entendo! Que isso, vi! Me, cara! E agora... E aí, cara, eu vou tomar mais um pouquinho, velho. Que **** é essa? Tô... Tô tão gorda agora? E agora? E agora? Tô magno? O que esse... O que esse velho me deu, cara? Eu tô bebendo, velho. Não para agora. Cadê minha barriga, bicho? Eu era mais legal o gordinho, mas... Nossa, eu perdi isso. Vamos lá, cara. Vamos lá. Acho que eu tô sofrendo, né, rapaz? Sabe de nada, hein, filho? Você achou que eu ia sofrer, mas não tinha meu plano, eu percebi de nada. A minha agenda tava disfarçada no lugar de homenar mulher. Restaurante era acabar, é sabe de nada. Foi enganada. Você achou que eu ia sofrer, mas não tinha meu plano, eu percebi de nada. A minha agenda tava disfarçada no lugar de homenar mulher. Restaurante era acabar, é sabe de nada. Foi enganada. Comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. É o cachorro na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo aí. É o cachorro na balada. Você achou que eu ia sofrer, mas não tinha meu plano, eu percebi de nada. A minha agenda tava disfarçada no lugar de homenar mulher. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Foi enganada. Comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Vai vendo. É o cachorro na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Vai vendo. É o cachorro na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa de mim. Enquanto você tá em casa. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar. Vai vendo. Vai vendo, moleque Vai vendo, mas Acorda, mozão Amor, tinha um pesadelo horrível, amor Eu sonhei que eu tava magro Eu sonhei que eu tava magro Como assim, mozão? Não, mozão Eu amo você assim Meu gordinho, amo muito Você gosta mesmo? Muito Eu não gosto de ser magro, não tinha barriga Não, você é lindo assim, gordinho Eu amo você assim, mozão Come, come, come bastante Come, continue assim Não vai ser magro não Não, não vai ser magro não Não, assim Pode comer toda Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada Aqui o coro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô assim, vai bebendo Vai vendo Postando foco com as ganas pra você ficar sabendo Vai vendo Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Oi, fofucho Poxa, cadê você? Tô te ligando já faz três semanas Tô com saudades, viu? Oi, meu beijão Poxa Leia pro nosso combinado Eu ligo pra você Você liga pra mim Eu amei A sua música, ela não sai da minha cabeça Já sei até nova Uh, vai vendo Uh, vai vendo Meniga, tá? Tô morrendo o salário de você Beijo Tchutucão Desculpa Se for com você Eu tenho que comer chocolate Me atende, pai Tô com saudade Oi, Lucas Sou eu Me atende Tô com saudade Oh, mozão Cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Quase o namoro, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar O mundo escar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Eu sei lá, tá passando mais de um mês Eu sei lá, tá passando mais de um mês Eu sei lá, tá passando mais de um mês Eu sei lá, tá passando mais de um mês Eu sei lá, tá passando mais de um mês Eu sei lá, dá vontade de te amarrar Gola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Die a mão pra mim Dá a mão pra mim Eu descobri fazendo um autoexame E tive a sorte de um diagnóstico precoce Que fez toda a diferença Porque quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama A primeira coisa que eu pensei é morrer E no entanto hoje Estou aqui celebrando 5 anos depois Estou muito feliz A gente chora, a gente sofre Mas a gente vence Aprendi muita coisa E eu vejo que é diferente do que eu pensava Ele tem quase 95% de cura O câncer foi muito pequeno Pela força que eu tinha de viver A força, a fé, a coragem É tudo no tratamento de câncer O sofrimento é inevitável Mas a cura Estou aqui Viva, feliz Renovada Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver Seu rosto lembra o meu Desde o primeiro aniversário O primeiro passo Sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo Pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe Pra você não se esquecer Que se Deus me desse Uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Pai, eu sei o tempo é implacável Afasta nossos corpos Mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado Converso e falo de você Sempre na oração Um pai pra muito chato crescer Passei a não ter você Contando histórias pra eu dormir Mesmo o mundo querendo me derrubar Ao meu lado você sempre está Pra me levantar quando eu cair Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe E pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance De viver outra vez Eu só queria se tivesse você 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 Assim serenado Se tivesse você Eu só queria se tivesse você Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme e uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Ou um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois eu desespero Eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme e uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço O sorriso só pra atrapalhar O sorriso só pra atrapalhar O sorriso só pra atrapalhar Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme e uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar O sorriso só pra atrapalhar Só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Se a sua vida for com ele Só me avisa pra eu cancelar nossos planos E parar de sonhar com os nossos meninos brincando Imagina a bagunça que a gente faria na casa dos sonhos Se a sua vida for com ela Sem crise eu aguento o tranco, de boa vai lá Quem sou eu pra pedir pro seu coração se escutar Tem a Deus que a gente não fala e não quer escutar Se a sua vida for com ele Não aceita menos do que eu te dei O que ele tem que eu não tenho, não sei Mas eu tenho uma coisa é vergonha na cara Quer ver milagre Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei O que ela tem que eu não tenho, não sei Você falava te amo e eu acreditava Amava nada Eu nunca vou com ele Se a sua vida for com ela Só me avisa pra eu cancelar nossos planos E parar de sonhar com os nossos meninos brincando Imagina a bagunça que a gente faria na casa dos sonhos Se a sua vida for com ele Sem crise eu aguento o tranco, de boa vai lá Quem sou eu pra pedir pro seu coração se escutar Tem a Deus que a gente não fala e não quer escutar Se a sua vida for com ele Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei O que ela tem que eu não tenho, não sei Mas eu tenho uma coisa é vergonha na cara Se a sua vida for com ela Se a sua vida for com ela Se a sua vida for com ela Não aceita menos do que eu te dei O que ela tem que eu não tenho, não sei Você falava te amo e eu acreditava Eu não amava nada Se a sua vida for com ela Se a sua vida for com ela Se a sua vida for com ela Você falava te amo e eu acreditava Eu não amava nada Amava nada Perfume bom, sorriso caro Ela tem o perfil que vai fazer estrago Um trago e um gole, um gole e um trago Troca um gole no beijo que eu te dou um trago E aí, se topar, meia luz, voltar o chão Já calculei o risco, vai me dar trabalho Então, então é mãos a obra no colchão Eu nunca fui te levar, problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar, problema pra minha casa Jamais isso eu levo toda madrugada Marrenta e sortada, nunca decidir Se a vida é foda, ela é mais ainda Oh, 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 como é que eu abraço esse B, oh, oh, oh Você é meu irmão Sato, seu sonho e vença Essa história é real Fez meu coração de passarela Me buscou lá na favela Numa áudia 3 Ela e mais 3 Tentei no carro e o perfume dela Isalava da janela O pafão francês E meus olhos chinês Todos os problemas da vida parece que some quando eu tô do lado dela Ela bebe gin, eu faço fumaça Completamos a sátima soma Parece até que eu tô no disco voador Voando um velho, velho Velo da sua boca Eu nunca fui te levar, problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar, problema pra minha casa Mas isso eu levo o Gria Eu nunca fui te levar, problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar, problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Uma rede soltada Doida desse dia Se a vida é foda Ela é o quê? Ela é mais ainda Oh, 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 oh Pra mim não abraça e se beirar Oh, oh, oh Isso é história real É uma satisfação imensa Eu acredito que todo maluqueiro Todo moleque do outro já passou por você Amizade acima de tudo, meu parceiro Tanto lugar pra você morar Nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo o que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Aham, aham, aham Se eu gosto de te namorar Aham, aham Se eu tô louco pra te beijar Aham, aham Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Aham, aham, aham E é claro que eu tô Aham Tá em Goiânia é bom demais Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar Aham, aham Se eu gosto de te namorar Aham, aham Se eu tô louco pra te beijar Aham, aham Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Aham, aham, aham Se eu gosto de te namorar Aham, aham Se eu tô louco pra te beijar Aham, aham Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Aham, aham, aham E é claro que eu tô Se eu gosto de Goiânia Aham, aham Aham, aham E quem curtir faz barulho Aham, aham Que exemplo você, hein Você foi meu maior aprendizado Se tratando de amor Tudo que eu sei Eu aprendi com você Já tenho na cabeça Uma lista decorada Um passo a passo do que deve E não se deve fazer Quando a pessoa me procura Eu já sei pelo horário da mensagem Antes das dez é saudade Depois disso é só mandragem Se hoje eu sou vacinado em amores de pouca durabilidade Quem me ensinou você sabe O seu amor foi um exemplo Exemplo de como não deve tratar sentimento Eu aprendi sofrendo E quando alguém faz igual nessa hora eu lembro E saio correndo Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei Quando não é, quando não é E o seu não é Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei Quando não é, quando não é Quando a pessoa me procura Eu já sei pelo horário da mensagem Antes das dez é saudade Depois disso é só mandragem Se hoje eu sou vacinado em amores de pouca durabilidade Quem me ensinou você sabe O seu amor foi um exemplo Exemplo de como não deve tratar sentimento Eu aprendi sofrendo O seu amor foi um exemplo E quando alguém faz igual nessa hora eu lembro E saio correndo Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei Quando não é, quando não é E o seu não é Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei Quando não é, quando não é Quando não é Já faz um mês que a gente não tá junto Finjo ser outro Todo dia desfaço Um sorrisão Olheiras de tanta noitada O copo tá sempre cheio Mas eu queria mesmo Era segurar a sua mão Logo eu Que sempre preferi ficar em casa Logo eu Botava fé onde a gente casa Fiz as malas mas não fui embora Batia a porta mas fiquei lá fora Tô esperando você perguntar Tô esperando você perguntar Qual é o nome Da sua saudade A mim é você 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 V, O, C, E, V, O, C, E, V, O, C A minha é você A minha é você Já faz um mês que a gente não tá junto Finjo ser outro Todo dia desfaço Um sorrisão Olheiras de tanta noitada O copo tá sempre cheio Mas eu queria mesmo Era segurar a sua mão Logo eu Que sempre preferi ficar em casa Logo eu Botava fé onde a gente casa Eu fiz as malas mas não fui embora Tinha a porta mas fiquei lá fora Tô esperando você perguntar Qual é o nome Da sua saudade A mim é você A mim é você Qual é o nome Qual é o nome Da sua saudade A mim é você A mim é você V-O-C, V-O-C, a mim é você A mim é você V-O-C, a mim é você A mim é você Ela é meio de interior, viciada em cavalo e rodeio Pra ganhar o seu coração, eu vou ter que dar o jeito Ela só tem cara de princesa, mas na cama ela gosta de uma safadeza Ela é linda, de chapéu e bota Vou sair da cidade, vou morar na nossa Cris Eu vou virar pião, porque o galope dela é foda Eu vou virar pião, porque o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima do Cris, que o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima de mim, que o Lucas nunca adora Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima do Cris, que o galope dela é foda E se é Lucas, não vinguei Cris, não grite Imagina de rede, tem que respeitar Virei pião, não tem jeito Nossa Senhora Ela só tem cara de princesa Mas na cama ela gosta de uma safadeza Ela é linda, de chapéu e bota Vou sair da cidade, vou morar na nossa Eu vou virar pião, porque o galope dela é foda Eu vou virar pião, porque o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima do Cris, que o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima de mim, que o Lucas nunca adora Galopa, galopa, lopa, galopa, 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 lopa Joga por cima do Cris, que o galope dela é foda Juntou a máquina de risco, o Lucas Loco é Hitify Lucas Loco e Jay Grisovic fazendo muito barulhão Que exemplo você é Você foi meu maior aprendizado Se tratando de amor, tudo que eu sei Eu aprendi com você Já tenho na cabeça uma lista decorada Um passo a passo do que deve E não se deve fazer Quando a pessoa me procura Eu já sei pelo horário da mensagem Antes das dez é saudade Depois disso é só malandragem Se hoje eu sou vacinado Em amores de pouca durabilidade Quem me ensinou você sabe O seu amor foi um exemplo Exemplo de como não deve tratar sentimento Eu aprendi sofrendo O seu amor foi um exemplo E quando alguém faz igual nessa hora eu lembro E saio correndo Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quanto não é, quanto não é E o seu não é Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Quando a pessoa me procura Eu já sei pelo horário da mensagem Antes das dez é saudade Antes das dez é saudade Depois disso é só malandragem Se hoje eu sou vacinado Em amores de pouca durabilidade Quem me ensinou você sabe O seu amor foi um exemplo Exemplo de como não deve tratar sentimento Eu aprendi sofrendo O seu amor foi um exemplo E quando alguém faz igual nessa hora eu lembro E saio correndo Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quanto não é, quanto não é Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quanto não é, quanto não é, quanto não é Amém